Após a prisão do ex-ministro da Educação, Milton Ribeira, nesta quarta, o presidente Jair Bolsonaro afirmou que o titular da pasta foi afastado quando pintaram denúncias sobre possíveis irregularidades do MEC. Se aperta, prendeu, tem o motivo. O ex-ministro vai se explicar. Nós afastamos o ministro na hora que tinha que apostar, quando pintaram a denúncia, até para ele poder ter mais liberdade para se defender. No entanto, no dia 24 de março, seis dias após o Estadão publicar uma matéria sobre o caso, e três dias após a Folha de São Paulo divulgar um áudio do ministro com pedido de favorecimento a pastores, Bolsonaro fez uma defesa enfática de Milton Ribeiro. O Milton, coisa rara de eu falar aqui. Eu boto a minha cara no fogo pelo Milton, minha cara toda no fogo pelo Milton. Estão fazendo uma covardia com ele. Milton Ribeiro foi preso nesta quarta, por suposto, favorecimento de pastores no MEC. Em áudio revelado em março, o ex-ministro disse que fazia a prática, a pedido de Bolsonaro. Foi um pedido especial que o presidente da República fez para ele. Acompanhe mais informações no Portal Terra.